Tênis é o que não falta aqui na Stories, agora não falta tênis, não falta preço, não falta endereço Sabe o que ele vai fazer? Tudo em 4 vezes sem juros Primeiro cheque você dá pra dia 7 de janeiro, depois 21 de janeiro, 7 de fevereiro e 21 de fevereiro Que calha que o seu pagamento, seu vale, gente, melhor que isso não tem Ó, tênis você vai encontrar, Topper, Stablet, Adidas, Darma, M2000, Rainha, All Star Gente, olha esse Rainha, chegou agora, eu quero mostrar pra você porque ele é muito lindão Olha que tênis bonito, gente, esse aqui 4 parcelas de 20 reais Bonito, hein? Nossa Senhora, aliás, o que tem de preço legal, vou começar tudo ao contrário hoje, ó Esse sapato aqui é infelica, sapato terra, 4 parcelas de 12 reais, barato, hein? Todo homem gosta Essas sandálias em couro são sensacionais, olha que coisa macia, gente, olha aqui na minha mão Ó, ó, macio demais, 4 parcelas de 7 reais, estão super bonitas Sandalinha pras mulheres tem que ter, gente, 4 parcelas de 7 reais são em couro mesmo Tô até levando porque estão muito bonitinhas e dá pra você usar, né? Com vestidinho, com shortinho O drive também, né? Se fala, 4 parcelas de 4 reais e 50 reais Todos os dois que eu te dar vão diminuir a cada passada que eu dar vão diminuir Olha, pônei, 4 de 3 e 50, tênis legal, bem acabado, né? Esse net 5 mil você vai cair, você vai cair, 4 parcelas de 1 real e 99 Tem como acreditar, hein? Esse querzinho, 4 de 1 e 99, tem que ter no guarda-roupa, gente, de qualquer jeito Esse aqui, olha, é uma delícia esse tamanquinho aqui, rústico agora 4 de 1 e 99, é bárbara, é pra levar mesmo Color Show da Xuxa, que muda de cor no sol, elas adoram, 4 de 1 e 99 Desafio você achar em São Paulo um preço melhor Sandalinha da Pop, que é bárbara pros pequenininhos, 4 de 1 e 99 Você quer preço menor que esse? Tem, esse tenizinho pras meninas, gracinha, 4 de 1 e 50 Melhor que isso, não tem Vem cá, vem com ele, que é o último assalto e endereços Rua São Bento, 307 no centro Domingos de Moraes, 348 na Via Mariana Rua Butantão, 127 em Pinheiros Praça Dona Bento Avieira, 73 em Santa Mara E Paz de Barro, 72 na mão Que o telefone tá aí Faz o seguinte, corra, corra Começa o ano com tudo, tudo novo Porque aqui dá, estão descansados